E aí, seja bem-vindo e bem-vindo a mais uma análise vocal E na nossa análise de hoje, vamos conferir Olivia Rodrigo cantando Vampire Então, vamos lá, sem enrolação, bora pra nossa análise Let's go! Eu cheguei a ouvir essa música quando ela lançou, mas não vi essa performance Não vi ela cantando ao vivo Cantando essa ideia mais Whisper, né? Que é essa voz mais sussurrada É legal perceber a progressão harmônica da música também Que ela tem esse Ela sobe, parece que eleva toda essa harmonia, a melodia toda da música Isso é interessante A Olivia tem esse jeito de cantar um pouco diferente, né? Ela tem essa coisa um pouco mais sussurrada, um pouco mais falada, né? Eu lembro disso em outras músicas dela Tem isso em outras músicas que ela tem essa coisa um pouco mais falada, assim Mas ela quando traz essa voz mais cantada de verdade Com uma melodia bem definida, com notas bem sonoras Também fica coisa mais linda, né? Mas ela tem essa estética Estética não, essa característica Percebe que aqui é uma voz mais cantada Onde a gente nota bem direitinho a melodia Nota as notinhas Nota as notinhas Percebe as notas, né? Estão mais definidas Antes estava um pouco mais falado Olha que coisa linda fica, né? Voz mista Coisa linda Aqui ela traz uma ideia mais beltada, né? Ela pressuriza mais o sistema A gente percebe que a voz vem mais Mas a voz mista da Olivia Rodrigo É algo pra te ficar de olho É muito bonito Olha, mano Vampire Acho que eu falei errado, né? É muito bonito esse equilíbrio de registro O equilíbrio de registro da Olivia é muito bonito Inclusive eu não entendi Porque lá há meses atrás O pessoal falava Ela não canta bem Ela não sei o que Cara, ela canta bem sim Ela tem uma voz muito bacana Muito equilibrada e tudo Talvez não te agrade Por algum motivo e outro Mas enfim Que ela canta bem Ela canta bem Não tem como negar isso Vai caindo Além da voz sussurrada Ela também traz o fry, né? Traz o fryzinho Sinal de que ela tá realmente Mandando pouca voz E a vibe chorada Que bonita Ela faz uma sétima aqui, né? Eu acho que ela faz uma sétima aqui, não? Aqui, ó É muito bonita a progressão da música Progressão da música É essa sequência dos acordes, né? A gente nota uma sequência de acordes Que trazem a ideia geral da música E essa vibe chorada Que ela traz na voz É muito por conta do nariz Joga muito pro nariz Pode ver que ela canta com a boca meia assim, ó Joga pro nariz E a gente tem essa sensação da voz Um pouco mais caidinha E ela também se permite Fazer uns glissandinhos nas notas Então ela não bate Tudo muito certinho na nota Ela dá uma derrapadinha de propósito Então fica essa coisa mais chorada, parece Quando o Belting entra Tu sente até que encaixa mais a voz Parece que a voz dela bate lá no fundo Em algum lugar assim E fica muito perfeitinha Muito encaixada Até a resistência da garganta Essa resistência glótica aqui A gente sente menos, parece Parece que encaixa num ponto ali Que fica muito fácil cantar You sunk your teeth into me Oh, bloodsucker Vale, mano Babe, fucker Bleed me dry like a goddamn vampire You said it was true love, but would it not be hard? You can't love anyone, cause that would mean you had a heart I tried to help you out, now I know that I can't Cause how you think's the kind of thing I'll never understand Olha, olha a boca Percebe a boca dela meio assim? Ela tem essa coisa mais assim E por isso que a voz fica meio choradinha, tá? Mas o palato é muito ativo Tem essa cessa nasalidade também Bastante, tá? Por isso que tem esse brilho E também essa ideia um pouco mais fanhosinha de vez em quando E é isso que traz a interpretação pra música, né? É justamente a pessoa É claro que tem a questão técnica A gente quer cantar perfeitinho, digamos Mas pra que tenha a parte de interpretação De, tipo, transmitir sentimentos com a voz É bacana que não seja tão perfeitinho assim É bacana ter esses deslizezinhos Ou, enfim, esses enfeitezinhos, sabe? Porque é isso que traz, parece, a emoção pra música Pra tua voz I've made some real big mistakes But you make the worst one look fine I should've known it was strange You only come out at night I used to think I was smart But you made me look so naive The way you sold me for parts You sunk your teeth in To me, your blood Olha que legal a mobilidade da prega vocal Que ela faz um Noa, noa Essa quebrinha Me, your blood Ouviu? Me, noa Me, your blood Sucker Fame Fucker Bleeding me dry Like a goddamn vampire Beauty E aí, o que que tu achou dessa performance? O que que tu achou dessa música da Olivia Rodrigo? Sinceramente, a música eu achei relativamente simples Apesar de que eu gostei muito do pré-refrão Achei bonitinho E a interpretação que a Olivia trouxe pra música Eu achei bastante semelhante com o que a gente já viu ela fazer Mas isso é a minha opinião Quero saber a tua Manda aí nos comentários Não esquece de apoiar este canal também Se inscrevendo, deixando teu like Se tu ainda não for inscrito Tá chegando aqui pela primeira vez, talvez Apoie aí E se quiser aprender a cantar comigo Os meus treinamentos de voz estão aqui embaixo Vai facilitar muito a tua vida como um cantor Ou um aspirante a cantor e cantora aí Conhecer os meus treinamentos e começar a estudar comigo E é isso, até nessa próxima análise Tchau